Por volta das 7 horas da manhã de hoje, o veículo Audi Modelo Q15, conduzido por Wagner Augusto da Silva Graneto, seguia sentido ao centro, quando teve a frente escortada pela caminhoneta Mitsubishi L200, conduzida por Ricardo Turra, que transitava pela rua Lagoas, atravessando o binário da Curitiba, sentido ao bairro Alvorada, ocasionando a batida. Ricardo sofreu ferimentos e foi encaminhado a casa hospitalar pelos socorristas do SAMU. Socorristas do Corpo de Bombeiros também foram acionados e compareceram no local. Wagner, condutor do Audi, recusou o encaminhamento ao hospital. Após a batida entre os veículos, a caminhonete L200 ainda bateu contra o muro de um sobrado, localizado na esquina das ruas, quebrando o mesmo e ocasionando um grande susto aos moradores próximos. A polícia militar esteve no local e registrou a ocorrência.